Oh, DJ MT É o WG Splat Funk, tá bom? Vem que vem, chegou o verão Mais um ano tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete De duas rodas, né? De jet speed Corre pra ver o ver do oceano É que eu casei na hora E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os caras me ligam Olha o sol, cidade, enxeram Só que sabe onde eu tô Eu tô longe de tudo